Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Tu és meu Senhor. Tu és meu Senhor. Jesus, todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas corromperam para o bem daqueles que te amam.